Olá turminha do Pré 2! Vamos para mais uma aulinha de linguagem? Vamos sim! Olha só, então antes de iniciar a nossa aula de linguagem, vamos juntar nossas mãozinhas e fazer a nossa oração. Olá meu Deus querido, a aula vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e já vamos estudar. Abençoa nossa escola, nossos coleguinhas, nossa professora e toda a nossa família. Obrigado Senhor por mais um dia. Amém! Muito bem! Então devemos sempre agradecer a Papai do Céu por mais um dia, não é verdade? Muito bem! Olha só, a Pré trouxe aqui para vocês mais uma aulinha de linguagem de revisão, tá bom? Então nós vamos revisar primeiro as letrinhas do alfabeto, depois nós vamos destacar quais foram as letrinhas que nós já estudamos a família sinábica toda dela. Então a gente destaca e depois vamos lá ver a família sinábica das letrinhas que destacamos, tá bom? Então eu tenho aqui, o alfabeto não está na ordem. Então nós vamos falar aqui as letrinhas todas, vocês vão falar junto com a Promei, tá bom? Então vamos lá para o nosso alfabeto. Olha aqui, eu tenho a primeira letrinha aqui, que é a letrinha W, W, F, O, letrinha O, D, C, J, X, G. Lembra aqui o G, tem um somzinho de G, G, L, a letrinha E, T, H, M, Y, P, K, letrinha A, Q, U, U, N, Z, Z, a última letrinha, tá vendo? Ela está aqui, Z, I, R, S, letrinha B e letrinha V. Agora eu quero que vocês lembrem aí quais foram as letrinhas que nós já estudamos a família silábica delas. Vamos ver aqui, nessa primeira filhinha aqui, tem alguma letrinha que nós já estudamos a família silábica? Tem? Tem sim! Olha, já estudamos a família silábica da letrinha F, já estudamos a família silábica da letrinha D, já estudamos também a família silábica da letrinha C. Dessa outra filhinha aqui, tem alguma letrinha que nós já estudamos a família silábica? Tem sim! E estudamos a família silábica da letrinha G. E dessa outra filhinha? Tem a letrinha H, que nós também estudamos a família silábica dela. Nessa outra filhinha não tem, e nessa daqui, nessa última filhinha? Tem alguma letrinha que nós já estudamos a família silábica? Tem sim, Pró, a da letrinha B. Então, estudamos a família silábica da letrinha B, da letrinha H, da letrinha G, da letrinha C, D e F. Correto? E olha aqui onde elas estão, a família silábica delas. Primeiro, eu tenho aqui a família silábica da letrinha F. Vocês estão vendo aqui, ó, é da letrinha F, tá bom? Só que também nós vamos fazer a leitura da família e não está na sequência, tá bom? Então, vamos ficar bem atentos com qual vogal a letrinha F vem acompanhada para a gente falar da forma correta, tá bom? Então, vamos lá ler a famílinha. Ó, fé, fu, fo, fi, fa. Essa é a famílinha silábica da letrinha F. Lembrando que a letrinha F tem esse som, F, tá bom? Viram que sai esse somzinho quando a gente fala a famílinha? Fé, fu, fo, fi, fa. Agora, eu tenho a famílinha silábica da letrinha B, ó. B, esse é o somzinho do B. B, vamos falar aqui, ó, bu, bé, ba, bi, bó. Olha só, essa é a famílinha silábica da letrinha B. Agora, eu tenho a famílinha silábica da letrinha H. E a letrinha H, ela não tem som, ó. Ela é uma letrinha que não tem som. E a gente lê a famílinha dela como se lesse as vogais. Eu falo isso para vocês, não foi? Então, vamos fazer a leiturinha, ó. Ó, I, E, U, A. Essa é a famílinha silábica da letrinha H. E agora, eu tenho a famílinha silábica da letrinha D. Vamos fazer a leitura junto com a pró? Então, vamos lá. A letrinha D, ela tem som, ó. D, tá bom? Então, vamos lá. D, Dó, Dá, Di, Du. Essa é a famílinha silábica da letrinha D. Agora, eu tenho aqui a famílinha silábica da letrinha C. Então, vamos colocar aqui a letrinha C. E vamos fazer a leitura. E qual é o sonzinho da letrinha C, ó? C, como se fosse coça na gargantinha, ó. C, então, ó. C, 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 C. Por quê? A letrinha C também tem dois sons. C, porque se a letrinha C, ó. Quando a letrinha C vem acompanhar da letrinha I e da letrinha E, a gente se lê C e C, tá bom? Então, C, 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 C. Essa é a famílinha silábica da letrinha C. E agora, olha, temos a famílinha silábica da letrinha G. Vamos colocar a letrinha G aqui, ó. E vamos fazer a leiturinha da letrinha G, tá bom? Que também tem dois sons. Estão lembrados que a Pró falou? O G é G, G, e também ele pode ser G, por quê? Porque quando a letrinha G vem acompanhada da letrinha E e da letrinha I, eu vou ler G, 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 G. G, 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 G A U se lê U. E tenho a sílaba GÓ. Olha só, quando eu junto elas duas e falo rapidinho, primeiro U, depois GÓ. Eu vou formar uma palavrinha, sabia? U-GÓ. U-GÓ. Essa foi a palavrinha que eu formei. U-GÓ, tá vendo? É o nome de uma pessoa. Agora, eu tenho aqui, ó, três sílabas. Eu tenho a sílaba SI. Eu tenho a sílaba DA. E tenho a sílaba DÉ. Vamos juntar essas três sílabas e falar rapidinho para ver que palavrinha vamos formar. Olha, eu vou falar primeiro. Seqüência aqui, ó. SI-DA-DÉ. Que palavrinha eu formei? Cidade, prometo. Muito bem. Formamos a palavrinha CIDADE. Petrolina é a cidade que a gente mora, tá bom? Vamos lá. Agora, eu tenho a sílaba FÓ e tenho a sílaba CÁ. Olha, vou juntar as duas bonitinhas e elas vão formar uma palavrinha. Vamos descobrir? Eu tenho primeiro FÓ, depois CÁ. FÓ. FÓ. Isso. FOCA. Formamos a palavrinha FOCA. FOCA é um bichinho, um animalzinho. E agora, eu tenho aqui, ó, a sílaba B e a sílaba FÉ. BI, FÉ. Que palavrinha formamos? Olha, eu tenho duas sílabas, o BI e o FÉ. BI, FÉ. Formei a palavrinha BIFE. O que é isso, Pró? Ah, é uma carne deliciosa, cortadinha, fininha, que se chama BIFE. Que a mamãe faz aí, fritinha, torradinha. Vocês gostam de BIFE? Pronto, pois essa é a palavrinha que formamos aqui, ó. BI, FÉ. BI, FÉ. Então, ó, foram essas quatro palavrinhas de hoje. Logo, logo, vamos aprender mais famílias silábicas e vamos ler mais palavrinhas juntos nas próximas aulas, tá bom, meus amores? Então, agora, vamos praticar aí as famílias silábicas que estudamos aqui, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.